Mandar um nosso sincero abraço, galera de Parnamirim Forte abraço pra vocês Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas somente nela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Cinco da manhã, um dia amanhã sim Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de trem da porta de si Tá tudo rodando pra lá de mim Procurando valia pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas somente nela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei, 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 chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na arraquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saldade na minha morena eu chorei Antes de você estar bem Você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Já fiz tanta coisa no passado Mas não tinha pro meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vascula Se eu tivesse que derrubar Se eu tivesse que derrubar Uma seria você e a outra uma filha sua Todas Um mundo igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada dessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Por nada dessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Eu não te trocaria